Vá, Dabir! Ô Sebastião! Boa, Dabir! Aê! Pegue espaço, Dabir! Concorda, Sebastião! Concorda ele! Pega o controle não, Dabir! Segura ele pra ele a sua! Vai perto! Põe só! Põe! 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 Põe dois, Dabir! Amasse o joelho agora e vou passar! Vou passar agora! Come on, come on! Keep it tight! Now, strong! Up, up, up! Hold it down! Yup! Two points! Sebastião, go! Go first! Sebastião! Can't go crazy now! Break that grip! Yup! Now you go! Come on, Sebastião! Come on! Ébora a toque, Dabir! Keep spinning! Sebastião, dê a knee first! Yup! Come on, Dabir! E aí? Fabinho, sai passando, chuta a perna para trás. Para, para na perna dele não. Ele está aqui apreciado. Get him up, Sebastian. Come on. Bring him to you and get up. Boa, quebra o pedaço. Pisa na perna dele para quebra o pedaço dele. Pisa na coxa. Boa. Não é o gol, Sebastian. Derrida com o braço. Não é o gol. No time, no time, come on. Obrigado, Sebastian.